E começou a chegar aí os ônibus DD da Gontijo do Bledec dessa nova renovação aí da frota Gontijo Começou a chegar, vou estar falando pra vocês aí ao longo do vídeo quantos chegaram e quais chegaram Desculpe minha voz aí nesse momento da gravação, tô bem gripado, minha voz já não é das melhores Mas o importante é a informação, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Os likes tem caído muito, não sou de estar pedindo, mas quem puder fortalece aí Então vamos lá pro vídeo Ao todo aí já chegaram 10 ônibus da série 23, modelo do Bledec aí, K410 da Gontijo Vamos aos prefixos aí deles Chegou aí o ônibus 23, 095 Chegou também o 23, 120 Chegou aí o ônibus 23, 070 O 23, 165 23, 155 também chegou O 23, 115 Chegou aí o 23, 180 23, 1, 3, 5 E o 23, 110 E chegou também aí o 23, 100 Totalizando aí 10 ônibus Já estão aí na sede da Gontijo lá em Belo Horizonte Vai passar por aquele processo de emplacamento Depois rodar aí As linhas Não se sabe aí as linhas, né? Ele vai rodar Mas tudo indica Que no comecinho ali, naquelas principais linhas Da Gontijo, né? Vai ter o serviço leite, serviço executivo Da Gontijo Então 10 ônibus chegaram Falta aí 15, né? São 25 lotes Creio que daqui para o final do ano Deve estar todos na garagem Hoje é 2 de dezembro E quando for chegando mais A gente vai atualizando aí para vocês O lote de ônibus com 1.200 Se eu não me engano Ainda falta um ônibus 1.200 E um ônibus para a Nacional Vou estar deixando aí na tela Confirmando se é ou não Mas eu acho que é isso mesmo Então O vídeo aí foi esse Espero que tenham gostado Deixa aquele likezão Para fortalecer o canal, beleza? Tamo junto Valeu E é nóis E é nóis